Eu sou a 45, meu amigo, acho que eu estou me lembrando porque eu estou te caro, né? Eu quero ter uma outra canção aqui de um professor Maranhito, que é uma do Zé Cabalera, do Zé Romano Mar. Também referência ao Manda, que é o professor Maranhito, que é também da geração da 45. Eu sou o professor Maranhito, que é o professor Maranhito, que é o professor Maranhito. Tchau, tchau.